Eu já estou vendo meu nome Viajando para Eichenwald Prevare-se para atacar Olha a desgraça que esse cara não está O Monofara Cara, eu vou pegar essa boss Três tanques? Obrigado Obrigado Fala sério, o cara sabe o que esse cara quer? Ele quer ganhar alguma coisinha Na ult, tá ligado? Por isso que ele foi enchendo essa caixa Não, esse cara ganha tipo Três tanques que eu não rindo, velho O que eles vão fazer não Não, esse cara ganha tipo Eu vou trocar aqui O cara da Pharah tirou a Pharah Daí eu vou pegar aqui Trama, daí eu vou pegar aqui Matos O cara tá aqui mexendo no saco Eu vou marcar um trote Pega essa azar, paca na azar A sombra quis ir por trás e matar as verdes foi errada Fala nela ela aqui minha aquela Eu acho que 4 DPS Vamos adiante Seqüência de cura iniciada Preciso de assistência Eu tô na carga Preciso ir para onde precisam de linha Deixa eu te curar Preciso ir para onde precisam de mim Transportando a carga Abre um caminho Para trás Cara, fora que ninguém fica na carga Eu tô sozinho aqui não Não posso ficar na carga Vou morrer Preciso ir para onde precisam de um médico Acabado os tanques aí É, mas os tanques estão contando Um pouquinho De volta a luta Estou aqui Nossa, voltou. Sozinha, deve estar curta ela também, sabe? O cara voltou para o bigode, né? A carga chega, tem que desculpar. Vamos pular a chá! Eles? Uhum. Vamos adiante. Potencial ofensivo aumentado. Olá, cuidado. Aparece o que vem em cobertura. Opa! Essa é a minha batida. Deixa eu procurar. Estou aqui para cuidar de você. Estou cuidando de você. Todos os sistemas chegados. Um é de você. A carga está se aproximando. Existe. Um. Doce. Um. 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 Três. Um. Um. O que esses caras vão fazer? Eu vou cuidar de você. Os adversários atacaram em 30 segundos. É sempre hora de acertar as contas em algum lugar. Obrigado, cabana. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Dama amplificado. Força total! Para. Deixa eu te curar. O cara que se meta. Os caras são muito babacas. Sim. Vamos deixar você pronto para a batalha. Ainda estou aqui. Me ajudem. Uh! Ouviu isso? Falta! Aqui! Eu vou cair! 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 Quem não foi? Eu vou cair! Fico brigada Preciso de assistência Estou ao seu lado Deixa eu te curar Fico brigada A Tracer dando um monte de blink atrás da D.I.V.A ali, a D.I.V.A A T.I.V.A Agora você está no ápice da sua periódica Matem-se, meu Deus . . . . . . . . . Nossa, mas tem raio, fez uma curva ali. Vamos deixar você pronto para a batalha. Abertando com o barco. Achei o teletransportador, para a explosão. Soltam 60 segundos. Agora assista o boxe da sua performance. Está precisando de um médico? Energizado! Eu protejo você. Por isso estou pretendo. NÃO. Estou cuidando de você. Não, ninguém. Aperte o parque. Acompanhe-se aqui! Acompanhe-se aqui! partida em jogada da partida são todos assim nem ai não não tem esposa essa posse dele ta revolta ai e é bom ser apreciada e 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